Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Moraes e esse aqui é mais um vídeo do canal Manaus Player. Hoje eu estou trazendo pra você a minissérie do jogo Portal 1. Nós estamos testando esse jogo aí, vendo como é que é. É um jogo de estratégia muito bom. Acompanhe conosco aí, beleza? Não esqueça de curtir, compartilhar. Você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e vamos nessa! Então vamos lá pessoal, esse aqui é o jogo Portal 1. Eu sei que é um jogo antigo, que muitas pessoas já jogaram, mas eu estou jogando ele pela primeira vez. Já me recomendaram esse jogo porque eles me disseram que é um jogo muito bacana. Então eu vou estar fazendo um teste aí desse jogo, fazer uma série desse jogo aí. Pra ver se eu vou gostar, como é que é. Então é a primeira vez que eu estou jogando aqui, vamos lá. Primeiramente eu vou vir aqui em novo jogo, né? Iniciar um novo jogo. Carregando aí. Pronto, carregou. Vamos lá. Começa no jogo aqui, parece que eu estou numa sala, alguma coisa assim. Estou acordando, alguma coisa desse tipo aí. Está tocando uma música no fundo aí. Um relógio ali que está cronometrando um tempo. Algo que está perto de acontecer. Aí aqui à minha direita tem as teclas de controle, que é avançar, recuar, esquerda, direita. Tem um robô falando comigo aqui. Ele falou, olá. Mais uma vez, bem-vindo. E aí, vamos lá. Esperamos que a sua breve identificação no cofre, seu espécimen foi processado. Estamos prontos a iniciar o teste propriamente dito. Contudo, antes de começar, não se esqueça de ir embora de investimento e de utilidade, sejam os principais de utilidade de nossa atividade, blá, 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 blá. Afaste o portal, afaste o portal, abriu lá dentro de 3, 2, 1. Abriu um portal ali, gente. Cara, essa musiquinha é muito chata, não dá para me destruir esse negócio não. Olha, eu peguei o... O radinho, cara. Olha eu ali. E olha só. Eu estou com uma coisa na minha perna ali, cara. Que isso, cara. Vamos lá. Vou jogar esse negócio aqui. Eu não gosto disso na ação. Eu entrei aqui e saí. Legal, cara. Então, eu já estou aqui fora da minha cúpula, né. Vamos seguir, né. Me falaram que isso aqui é um jogo de puzzling. Puzzling? Não sei como é que se fala isso. Puzzling? Então, um jogo de estratégia, né. Onde você tem que encontrar os caminhos para você sair daqui. Eu acho que é alguma coisa assim desse tipo, né. Se eu estiver errado, você pode me informar aí, por favor. Botão vermelho, provavelmente eu vou colocar isso aqui, né. Apanhar o objeto. Vamos colocar aqui em cima. Opa. Viu só que eu sou ruim? Vamos lá. Abriu a porta ali. Avance para a câmera pressurizada após concluir cada teste. Ok. Vamos lá. Mas primeiro, eu tomei atenção no campo de partilho que eu não entendi a longa saída. Essa grilha, babá, vaporizará qualquer equipamento não autorizado que passe por ela. Por exemplo, o cubo de armazenamento fixo da água. Aquela sala ali que tem aqueles brilhozinhos ali, ela não deixa eu entrar com isso aqui. Tá? Ela acabou de explicar isso aí. Vamos lá. Então, passei aqui no primeiro teste. Vamos para o segundo teste aí, pessoal. Subindo aqui. Você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Clique em compartilhar, curte nossos vídeos. Esse canal é um canal novo, mas nós estamos crescendo juntos, gente. Beleza? Estamos fazendo o melhor aí para melhorar a cada dia. Mas vamos lá. Estamos aqui passando o primeiro teste. Coloque o cubo de armazenamento sobre o botão de 1500 megawatts. Tá, beleza. Opa, tem um portal aberto aqui. Vamos lá. Vamos pegar o cubo. Né? Opa. E agora? Como é que eu saio daqui, cara? Ah, tá. O portal fica se abrindo em vários momentos. Tem que ver o momento que ele vai se abrir aqui. Opa. Aqui. Aqui. Vai rapidamente para a câmera pressurizada. De uma vez que os efeitos da exposição prolongada ao botão não fazem parte desse teste. Tenho que sair daqui rapidamente. Eu saí aqui. Opa. Peguei a pistola aqui de portal aqui. Então agora eu posso criar meus próprios portais. Tá bom, mulher. Tu fala muito. Eita. Bugou de novo, mulher. Cuidado com o degrau. Ah. Se eu botar aqui, vai sair ali. Olha lá. Sai aqui. E agora para sair ali? Como que eu vou fazer? E agora, cara? Pera aí. Vou colocar aqui. Vou sair aqui de novo. Ah, tá. Vou colocar ali. Que aí eu entro aqui e eu saio ali. Pronto. Sou muito inteligente, cara. Eu mereço um joinha nesse vídeo por causa disso. Mereço um joinha. Dá um pulinho aí. Vai. A mulher está me dizendo que o teste é impossível. Ou seja, eu não vou conseguir passar. Tá, vamos lá, né, cara. Acho que eu já sei como é que é. Vamos lá. É mais ou menos isso aqui, ó. Coloca aqui. E joga para ali, ó. Pega aqui de novo. E entra por aqui. Eita, caramba. Pronto. Isso é impossível? Nada é impossível para a Chiquinha. Mais uma parte resolvida pelo cérebro da Chiquinha. Vamos lá, Chiquinha. Eita, caroço. O que que tá acontecendo com você, meu amigo? É, Chiquinha. Parece que agora você está sozinha. Mas não criamos pânico. Vamos lá. Pronto. Ó. Pulamos aqui. Saímos ali. Saímos aqui. Pronto. Já foi. Isso é uma coisa muito fácil para a Chiquinha, gente. Vocês não têm noção. De como é fácil. Vamos lá, Chiquinha. Olha só. Chiquinha é muito inteligente. Ó, esse tipo de quadrado, o portal não abre, ó. Então a gente vai ter que descobrir como fazer isso aqui. Vamos lá. Tem ali uma saída ali, né? Ah, tá. Hum, entendi. Coloca o portal ali. Cai aqui. E já vai sair ali. Pronto. Coloca o outro portal ali. Pulou aqui, ó. Pronto. Chiquinha, você é inteligente térrima. Com certeza você deve ser uma pessoa muito, muito, muito dedicada. Mais um desafio para a Chiquinha. A mulher mais inteligente do mundo. Opa, opa. Acho que tem uma outra arma ali. Opa. Que coisa legal. Vamos lá. Eu não posso cair aqui, cara. Não posso cair aqui de maneira nenhuma. Opa. Vamos sair aqui. Pronto. Apertar esse botão. Apertei o botão. Olha como a Chiquinha é inteligente. Vocês viram a inteligência da Chiquinha. Vamos lá, Chiquinha. É só usar a cabeça. Chiquinha está pensando, está raciocinando, tentando ver uma forma de conseguir chegar ali. Vamos lá. Acredito que seja por aqui, Chiquinha. Meu Deus. Quase que esse negócio me acerta. É isso aí, Chiquinha. Você é demais. Vocês podem ver aí, gente. A Chiquinha está demais. Beleza, gente. Estamos aqui no teste número 12, se eu não me engano. A gente já conseguiu... Cala a boca aí, mulher. A gente já conseguiu aí as duas armas. Estamos chegando aqui no teste 12. E vamos encerrar esse vídeo por aqui. Você que gostou aí, clique em compartilhar, curtir. Você que está assistindo a primeira vez, se inscreva no nosso canal. Deixe sua dica aí. Deixe seu palpite. Escolha novos jogos para nós fazermos gameplay aí para você. Beleza, gente? Agradeço aí a sua visualização. Obrigado. Fui. 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 Fui.